As Forças Armadas da Armênia e do Azerbaijão seguem protagonizando uma guerra no Cáucaso e levaram nesta terça-feira o conflito armado para fora do enclave de Nagorno-Karabaj, o grande alvo da disputa entre os dois países. Segundo o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashnyan, o exército Azeri, com apoio da Turquia, expandiu a região de confrontos para dentro do território da Armênia. Já um assessor do governo azerbaijano disse que as forças inimigas investiram contra outros territórios de seu país. Até então, as disputas estavam concentradas no enclave que está dentro do Azerbaijão, mas conta com maioria étnica armênia. Ambos os exércitos se acusam de atacar com armamento pesado regiões alheias ao conflito, inclusive ultrapassando zonas de segurança estabelecidas no passado. De acordo com os armênios, um caça de sua propriedade foi derrubado por um avião turco nesta terça, o que é negado pelo governo de Ankara, que inclusive rejeita a hipótese de participar da guerra. O Azerbaijão acusa a Armênia de não respeitar as resoluções da ONU e de países negociadores para retirar suas tropas do enclave de Nagorno-Karabaj, região disputada antes mesmo da formação da União Soviética e que foi colocada no território Azeri durante o domínio russo.